o cara eu Immanuel.. nome da imuana oi 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 poderia falar sobre o nosso quão Deus Nais uma'il Nais uma'il Ele não pode ser Ela não pode ser Ele não pode ser Ele não pode ser E o que quer dizer? Vamos entender como a oponência mais cenas de pessoas, e na altura, a oponência de pessoas do groupe, doutor do país, o que quer dizer, o quêま não está gentile, ela se acessa com essa família, ela não é uma pessoa que está dizendo, o que quer dizer que a gente quer dizer que a gente quer dizer, é que a gente quer dizer que isso, ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia, O que é isso? Não, 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 não... Não, 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 não... Só para nós... Plastem que o povo quer que faça isso... Por que nós nos conhecemos... Nós não vamos dizer... Nós estamos fazendo isso. E... Nós não vemos o que você fala isso... Porque nós temos isso... Nós estamos fazendo isso... Nós vamos fazer isso... Então, nós vamos fazer isso... Nós vamos fazer isso... Obrigado.